Boa tarde, turminha! Essa semana, a letrinha do nome, nós vamos colar bolinhas de papel crepom. A Pro enviou um crepom pra vocês, né? Vocês vão cortar e vão fazer bolinhas. No caderno de tarefa de casa, vão pedir pra mamãe riscar a letrinha do nome, ó. Eu risquei o A, o A de Andresa, entendo? Depois é só fazer as bolinhas e ir colando até cobrir toda a letrinha do nome. Tá vendo? Quero ver todo mundo praticando aí a letrinha do nome, hein? Caprichem aí! Um beijo! Fiquem com Deus!